Risco investir em Bitcoin, qual é o rendimento? Vamos lá, risco a gente pode falar de várias formas. Existe risco, por exemplo, da moeda desaparecer? Isso não, ele é um investimento seguro do ponto de vista que o blockchain, que é lá aquela regra de proteção, é bastante claro. Agora, existe um risco que a gente chama de oscilação de preço. O Bitcoin é uma moeda, assim como outras moedas, varia o preço. No caso do Bitcoin, esse risco é maior, varia muito. Se a gente olhar o retorno passado, em dólar, foi mais de 500% nos últimos 12 meses. Agora, assim como subiu muito, poderia ter caído muito. E aí, fica a minha ressalva, não recomendo como investimento, pela dificuldade de dar preço e pela incerteza quanto ao futuro. Ou seja, em termos técnicos, a oscilação não compensa o retorno esperado. Você tem dias, um único dia, às vezes, perde 10% ou mais, coisa que não acontece em outras moedas ou em outros ativos. Além de ser renda variável, existe aí uma oscilação muito grande. Então, muito cuidado, muita cautela. E se for investir, pouco valor.